e isso também era para ter dito e depois não acabei por não dizer mas também queria dar os parabéns a também é a toda essa toda essa essa malta tantos iniciados juvenis juniors os parabéns por esse por essa por esse feito que eles conseguiram claro é sempre importante isso é sempre importante valoriza 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 os miúdos valoriza o clube e dá uma abre alguma perspectiva boa para o futuro